Em depoimento à CPI da pandemia, o auditor afastado do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, confirmou que não era oficial aquele documento que ele colocava em dúvida o número de mortos por Covid-19 no Brasil. Ele também disse aos senadores que o relatório foi alterado depois de ter sido entregue ao presidente Bolsonaro. O auditor do Tribunal de Contas da União disse que partiu dele a ideia de elaborar um estudo para confrontar o número de mortos por Covid-19. Comecei a pensar que seria bom discutir com a equipe se eventuais inconsistências de notificação poderiam causar uma distribuição dos recursos federais sem equidade. Alexandre Marques disse que apresentou um rascunho a um grupo de trabalho do tribunal. As informações sugeriam que estados estariam aumentando o número de mortos por Covid-19 para receber mais recursos do governo federal. Apresentei essa compilação de informações à equipe de auditoria na segunda-feira, dia 31 de maio. Concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19. Seis dias depois, Alexandre Marques enviou o documento ao pai, que é amigo do presidente Bolsonaro. O que o meu pai me falou, depois, ao longo da semana seguinte, foi que ele repassou esse arquivo em Word para o presidente da República. No dia seguinte, pela manhã, Bolsonaro apresentou o relatório à imprensa, dizendo ser um documento oficial elaborado pelo TCU, que provava a notificação artificialmente para cima de mortos na pandemia. No documento, havia modificações, como a inscrição do Tribunal de Contas da União. Essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República. Sim, senhor. Foi feita após. Por causa da divulgação do relatório, Alexandre Marques está afastado das suas funções no tribunal e responde a um processo administrativo disciplinar. Alguns dos senadores da CPI defenderam que o presidente Bolsonaro fosse enquadrado em crime de responsabilidade e por falsificação de documento público. O Palácio Planalto não comentou as declarações sobre a possível alteração do documento. Hoje, a CPI da pandemia, ouve Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos. Vamos então ao vivo à Brasília com Lívia Veiga. Lívia, em que pontos a CPI pretende avançar com esse depoimento? Oi, Sérgio. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, os senadores esperam avançar em detalhes de contratos suspeitos, além do polêmico contrato para a venda da vacina indiana Covaxin, em que acabou o suspenso por suspeitas de várias irregularidades, como suspeita de pagamento de propina e também o suposto envolvimento de ex-integrantes do Ministério da Saúde. A Precisa foi alvo da operação Falso Positivo, que investigou o superfaturamento na venda de testes de Covid aqui no Distrito Federal. Na operação, o então secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, Francisco Araújo, acabou sendo preso. Ele tinha depoimento previsto aqui na CPI ontem, mas não compareceu com decisão da Justiça porque está em compromissos em Manaus.